Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu tô aqui com a minha amiga Evelyn Ó Evelyn, dá um oi A Evelyn também é cadeirante e a gente vai montar esse vídeo aqui Eu pensei, como que a gente vai fazer pra se virar nos 30 Pra montar, a gente tá sozinha aqui Como que a gente vai fazer pra montar, colocar duas cadeiras dentro do carro Então, como que a gente vai fazer, eu tô pensando isso Descer, né, entrar, guardar a cadeira Será que a gente vai dar conta? Vamos ver aqui Ó gente, então a Evelyn decidiu ir no banco de trás Porque aí eu coloco a cadeira lá na frente, né E aí fica mais fácil Então Vamos lá, Evelyn, o carro tá cheio de mudança Conseguiu, passou Agora eu vou guardar aqui a cadeira A Evelyn desmontou uma rosa Depois eu pego e coloco ali no porta-mala Não vai dar boa não, amiga É, eu vou tentar Eu tiro essa outra roda Né, que não ia ter que virar Aqui tá sem cinto Vou colocar essa outra parte aqui no porta-mala Porque ali não serve E aí, eu vou pegar aqui no porta-mala Uhul! Consegui colocar! Agora vou pegar as rodas também para poder colocar. Agora vou pegar as rodas, e vou pegar as rodas, e vou pegar as rodas. Agora vou pegar as rodas, e vou pegar as rodas, e vou pegar as rodas. Agora vou colocar a minha, a Evelyn foi ali atrás, agora vou colocar a minha aqui no banco da frente, que vai ficar mais fácil. De tirar e montar de novo os montados. Depois eu pego, vou colocar aqui atrás. Só tenho que abaixar um pouquinho aqui, Evelyn, só para a cadeira passar. Já ergo de novo. Abaixar o banco. Vou pegar as rodas, e vou pegar as rodas, e vou pegar as rodas. Pronto gente, coloquei a cadeira aqui no banco da frente, e agora a gente vai. Tchau.